Eu sou muito eclético, gosto de escutar livros para adorar, Thales Roberto, eu procuro escutar sempre um pouco de casa, curto bastante. Comida baiana, feijão, arroz, massa, churrasco, salada também, eu gosto bastante. Meu lugar de embarcações, minha casa, gosto de ficar tranquilo, ao fim do treino, em folga, se tiver em família é melhor ainda. Hernandes, jogador de São Paulo, quando eu vi, quando eu era bem pequeno, foi o cara que eu me inspirei bastante. Minha madre, porque é muito guerreira, pelo que ela passou, pelo que eu vivi também, e a presença dela na minha vida foi fantástica. A ausência do meu pai, e ela foi assim, pai e mãe, a todo tempo. Brincar com meus irmãos. Não tem explicação, é algo único para mim, estar brincando com meus irmãos é fantástico. Ter sempre fé, tenha sempre fé, sempre, sempre. Primeira vez, tinha seis anos de idade, quando meu irmão me obrigou a jogar bola. E hoje estou aqui, mais por causa dele também. Entrar em campo com o pé direito, é desde pequeno pensar essa mania. Dois filmes que eu gosto de ver sempre, que é Homem de Honra, que é um filme de motivação, que fala uma história muito bonita. E o documentário Mata Mata, que fala da história de cinco jogadores e eu estou incluso, e eu gosto de ver, eu gosto de ver para sempre relembrar. Ter uma carreira bem sucedida, sempre. Viver meu momento, e ser bem sucedido naquilo, para que quando eu me aposente, eu olhe para trás e veja que tudo aquilo que eu quis, eu conquistei. Tchau, tchau. Tchau.